E aí pessoal, nesse vídeo nós vamos estar fazendo o unboxing do jogo de chaves Torx Medida T3, T4, T5 da marca Lotus Profissionais E vocês podem ver aí, é da marca Lotus Ferramentas Profissionais, modelo F3960 Características é uma chave Torx, tem as medidas, T3, T4, T5 Sendo que T3 é a menor, T4 é a média e T5 é a maior dessas três O uso é para celulares e para outros eletrônicos de pequeno porte Então serve mais para você abrir os seus eletrônicos Origem é da China Então vamos agora ao unboxing Agora o unboxing Eu comprei esse produto pelo Mercado Livre Eu paguei em torno de R$21,90 Se eu não me engano, o vendedor era de Curitiba, Paraná E com frete para São Paulo Saiu em torno de R$26,80 O link com o anúncio eu vou estar colocando na descrição Então eu acabei comprando ele Pois eu estava querendo Trocar a bateria do meu celular antigo Que é um Motorola Moto G4 Plus Eu estou usando o celular em torno de uns 3 anos e meio E é lógico que a bateria não está durando muito Então eu estava querendo abrir ele E trocar a bateria dele Então para isso ele não usa assim qualquer parafuso Ele usa essa chave Torx Que ele meio que parece uma estrela mais ou menos Então eu coloquei as imagens bem na capa do vídeo Então qualquer coisa vocês podem dar uma olhada Então geralmente os eletrônicos bem pequenos Eles usam geralmente essa chave Torx Então é bom porque se você usar aquela chave Philips mais ou menos Para eletrônico geralmente ele acaba meio que comendo todo o parafuso E aí depois uma vez comendo assim fica difícil você abrir Então eu acho que por conta disso assim Eles utilizaram a chave Torx Porque ele realmente preenche assim todo o parafuso Então não tem essa chance de você acabar comendo o parafuso Aqui está aqui o produto O bom é que a ponta dele também eu achei assim bem resistente Se você comprar algumas marcas assim vagabundos Ele acaba ou destruindo todo o parafuso Ou a ponta ele acaba sendo destruído Mas isso aqui eu achei até que bem resistente É uma parte aqui é um pouco É plástico né Mas eu achei bem legal A parte de cima Ele é móvel Então facilita muito na hora de você Abrir né Então onde eu estou segurando aqui Ele é emborrachado Então dá um pouco mais de firmeza Ele acaba não escorregando muito na sua mão Enquanto a ponta parte de cima é feito de plástico E vocês podem ver que ele fica fixo E a parte de baixo ele fica girando Então facilita muito assim na hora de você abrir os eletrônicos Então tem aqui nas medidas T3, T4 e T5 Para abrir o meu celular que foi o Moto G4 Plus Eu acabei usando o T4 Então se você quiser utilizar para abrir o seu celular Então usa a chave T4 que vai funcionar assim muito bem O que eu não gostei é que cara Eu tenho uma leve suspeita que É então Vocês podem ver que está meio empoeirado né Então eu tenho uma leve suspeita Que o filho da mãe me mandou produto usado cara Então Ah para mim assim Serviu né Para abrir o celular Mas aqui pô Eu fiquei assim meio Meio chateado por conta disso né Eu estou achando que O maldito mandou um produto usado né Mas fazer o que né Ele serviu né Para a funcionalidade O ruim é que não dá para se enfocar muito né A ponta Porque cara Ele é muito Muito pequeno né Então A minha câmera que eu tenho agora Ele não tem foco para macro Então Vocês não vão conseguir ver assim Com tanto detalhe Aí vamos ver o que que tem Na parte de dentro assim né É uma carcaça assim né De plástico Nada demais Então o produto é assim Bem Bem básico Mas ele cumpre O que promete Que é você poder abrir Os seus Eletrônicos Aí assim Quase no final do vídeo Eu vou estar demonstrando Quando Né Uma pequena parte Em que eu abro O meu celular Utilizando esta Ferramenta Eu posso dizer né Que ele atendeu As minhas expectativas Preço Eu acredito Que está Num preço justo Né Então Não faz em tão caro Nem tão É Acho que está Um preço justo Né Ou talvez um pouco Mais barato Não sei É que por conta Da frete Acaba ferrando um pouco Né Mas Eu acho que foi Um preço justo Né Para essas três Ferramentas Eu recomendo Né O vendedor Mais ou menos O vendedor Talvez eu não recomenda Porque talvez Ele tenha me mandado O produto usado Né Mas assim Serviu assim A sua finalidade Né É origem China Né Então é Xing Ling Mas quem importou Foi essa Lotus Ferramentas Profissionais E aqui Tem aqui A minha Bateria Então vamos Mostrar aqui O meu celular Antigo Né Moto G4 Plus Ahn O que eu posso Falar É Se vocês A dica Que eu posso Dar pra vocês Né Que querem trocar A bateria Do seu celular Gente Não compra A bateria Do Mercado Livre Porque Não presta Né Isso aqui Mostra assim A bateria Eu já Troquei Né É lógico Né Esse aqui Foi um vídeo Que eu gravei Assim no passado Mas só que Cara A bateria Que eu comprei No Mercado Livre Ele não durou Nem Dois meses E meio Né Então Cara Se der Vai numa Assistência técnica E compra O produto original Porque As baterias Que são vendidas No Mercado Livre Nenhuma Presta Tá Então Fica Essa dica Eu acabei Gastando dinheiro A toa Né Eu troquei Né A bateria E cara Assim Eu fiquei assim Revoltado Né Aí por conta Disso Né Eu tinha comprado A bateria Mas pra Utilizar assim Um Um ou dois anos Um pouco mais Né O meu celular Antigo Né Mas por conta De que Mesmo Trocando Né A bateria Ele não durou Muito Então Eu fiquei com raiva E acabei Trocando De celular Né Acabei comprando Um Samsung Né Eu voltei Pra Samsung Já gravei Assim O vídeo Do unboxing Né Eu vou fazer Então Aguardem Que o próximo Vídeo Vai ser Do unboxing Do Celular Samsung A71 E essa Bateria Assim Que Que Não Que não Durou Eu tô pensando Em levar Pra assistência Técnica Né Da Motorola Pra Trocar Por uma Bateria Original Eu acredito Que os caras Vão meter A faca Né Mas Eu acho Que Pelo menos Vale a pena Né Do que Ficar Comprando Celular A toa Aí Vocês vão Me falar Mas Se você Comprar Celular Por que Você vai Trocar De bateria É Porque Talvez Eu tô pensando Repassar Né Pra Minha Mãe Pra Usar Esse Celular Ela Tá Sem Celular Então Eu tô Pensando Em Repassar Esse Aqui Né Pois É Só Pra Fazer Usar Pra Fazer Chamada Simples Assim Né SMS Essas Coisas Esse Celular Assim Vai Vai Tá Atendendo Pra Ela Então Eu vou Levar Assim Na Assistência Técnica E Trocar A Bateria Dele Tá Então No Giro Assim Eu Recomendo Esse Produto Né Essa Chave Torse Né Ele Atende As Suas Necessidades Né Então Acho Que É Isso Né Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Né Comente Né Compartilhe E Se Inscreva No Canal Né Que Isso Assim Me Motiva A Produzir Novos Conteúdos Para O Canal Valeu